Boa tarde meninas, meninos e outros 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 Boa tarde meninas e outros Boa tarde meninas e outros Boa tarde meninas, meninos e vocês Boa tarde meninas e meninas eicki E vamos que vamos Microfone novo Mudei a posição No último vídeo Achei que ficou um pouquinho De Barulho do vento Aí mudei a posição dele Vamos ver como é que fica hoje Melhorar aí pra vocês ouvirem Não custa nada Vai tiozão É galera Já temos um radarzinho Cincoitinha E é isso aí Vamos entrar aqui A direita A gente já entra aqui E é isso aí Vamos ter polícia ali Hoje já está tranquilo E é isso aí 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 E é isso aí